É treta, colegas, é treta! E segundou com fofocas pra vocês. Então bora de dois em um, dois babazinhos só. Vídeo que vocês tenham uma semana linda e abençoada, gente. Mas vamos lá pras fofocas. Vamos falar primeiro de uma coisa que, cara, me revolta no nível. Eu não sei como as pessoas continuam sendo sem noção por esse negócio de soltar fogo, gente. As pessoas não entendem que isso não é comemoração. Ai, bora soltar fogos, vamos comemorar. Não, isso faz mal pra crianças especiais que têm um ouvido mais sensível. Isso faz mal pros bichinhos. Eu falo por experiência própria. Eu tenho quatro cachorrinhos que quando começam a soltar fogos por causa de jogo de futebol, ou seja o que for, gente, meus cachorros quase morrem. Eles ficam tremendo. É assim, uma judiação o estado que eles ficam. E as pessoas não têm a menor empatia e compaixão pelo próximo. E o senhor Babau está nessa lista, né? Babau, aquele que faz festas na casa dele, que baixa a polícia porque o som tá muito alto. Mas parece que nada faz o Babau parar, né? E aí, gente, um senhor veio expor o Babau. Eu acho que ele é vizinho do Babau, mora ali perto. E ele tem um filhinho especial. E ele mostrou o momento que o Babau tava soltando fogos. Enfim, né? Fazendo toda essa farra dele e o estado que a criança tava, gente. A criança tava escondida na blusa do pai, assim, dentro da camiseta do pai. É uma criança especial. E o cara falou, inclusive, que vai processar. Já tá processando o Babau. E com razão, né, gente? Porque se ele tem um filhinho especial que tá sofrendo danos por causa dessas atitudes do Babau, ele tem que procurar os direitos dele. Vamos ver o vídeo. Hoje, 30 de agosto, o Babau tá assistindo fogo. Só com as condições de meu filho, como está. Tá vendo? É por isso que a gente botou ele na justiça. E vai seguir até longe. Porque é acelerando a moto e soltando rojões. Toda vez é isso. Aqui a criança, como fica? Com medo, chorando, por causa dele. Uma condição inversa. Viu? Por isso que a gente tá botando ele na justiça. Tá ouvindo o rosto da moto? Dá pra ouvir daqui. Obrigado. Ai, gente. Esse vídeo é de partir o coração, cara. Realmente, as pessoas não pensam no próximo, né? É tudo festa. Vamos festejar. Vamos curtir. E não pensam no próximo. O que vocês acham sobre essa questão de fogos? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de dar joinha. Deixa seu like pra mim. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias aqui pra vocês. Então já se inscreve aqui embaixo pra você não perder nada. Fechou? Bora, babado número 2 desse vídeo. Que babado. Vamos falar de Jordana. A Jojo Toddynho. Nossa, a Jordana Gleice. Que fez uma coisa que eu tô torcendo muito pra que dê certo, gente. Jojo vai adotar uma criança, gente. Pois é. Ela foi pra Angola e ela conheceu um menino. Que ela falou que assim que ela viu o menino, ela viu o filho dela. Eu acho que esse sentimento deve ser o único. Gente, confesso pra vocês que eu tô com esse sentimento dentro de mim, sabe? Eu ando com muita vontade de adotar, mas ainda eu preciso me estruturar financeiramente. Eu só vou adotar uma criança, e eu quero adotar uma criança, o dia que eu estiver muito bem financeiramente, que eu puder dar tudo pra essa criança, gente. Porque eu quero poder dar o melhor. Mas tá coçando assim, sabe? Essa vontade em mim tá vindo muito forte. Muito forte mesmo. E vamos ver, né? Que Deus consiga me abençoar e que eu possa fazer isso. Fiquem com o Jordana Gleice. Vamos torcer muito pra ela adotar o Francisco. Eu fui pra um propósito, que era o intercolegial, que acabou sendo adiado. Mas o propósito foi bem melhor do que eu imaginava, né? Cheguei lá, fui convidada pra participar de uma ação pela Ju Carente. Aí eu fui nessa ação. Aí eles foram e me convidaram pra ser madrinha, porque sabe das ações sociais que eu faço aqui no Brasil, que eles acompanham e tal, não sei o que, aí eu aceitei. Aí fiz uma doação, dei uma doação pra eles de presente. Eles ficaram, ah, eu não acredito, foi lindo. Aí, todo mundo sabe que eu não faço mais show, né? Aí o pessoal pediu, pediu muito. Aí eu fui, participei do evento A Fazenda, que é em Benguela e do Pancadão. Do Pancadão que fica em Luanda. Do Pancadão que fica em Luanda, que foi sábado, três e pouca da manhã. Aí conheci a noite e dia, foi maravilhosa ontem. Fui jantar, jantei com o preto, matei saudade dos meus amigos, que moram lá. E agora vocês vão me ver muito indo pra Angola, porque me chamaram pra um outro projeto, muito lindo, que eu não posso contar ainda, mas extremamente emocionante. E ontem eu fui receber uma homenagem lá na administração de Luanda, como se fosse a prefeitura daqui. E aí eu ganhei o mapa de todo o continente africano, coisas que simbolizavam a Jucarente, coisas lindas que eu vou botar depois, não sei se na estante aqui ou se eu vou botar no meu escritório. Aí fui visitar uma escola em Lobito, acho que é Boa Vista, não me lembro o lugar. E aí fizemos doações de materiais didáticos pra eles, lápis de cor, coisas pra alimentação deles. Ah, foi numa maternidade também, lá em Benguela. Eu fiquei, tipo, quando eu entrei na maternidade, gente, acabou comigo. É muita criança, muito bebezinha, assim, né, fazendo tratamento de malária. É de doer o coração, né? Você vê criança no hospital, a gente não gosta. Acho que as crianças não deveriam sentir nada. que deixa as mães, né, nervosas e as mães ali juntinho, ali. Cara, moça, depois dessa maternidade, a gente foi pra escola. Fazer as doações de sapato, né, duas mil e quinhentas crianças. Estou domindo isso. E aí, o menino que veio me homenagear era o Francisco. Só que eu tava tão empolgada olhando pra outras crianças, que eu não prestei atenção, porque ele tava lendo de frente. Então, ele tava de costas pra mim. Depois que o professor acertou ele, que botou ele de frente pra mim, gente, foi assim, aí, eu chego a me arrepiar. Foi surreal. Eu olhei pra ele, eu falei, gente, esse menino é meu filho. Foi assim. Assim, o olho dele brilhava. Ele falando pra mim. Foi uma conexão, assim, diferente. Não tem explicação. Perguntei pra ele, qual é o seu nome? Aí ele, Francisco. Aí eu fui e falei assim, e se eu quiser te ir embora? Aí ele falou, eu vou embora com você. Gente, aquele menino lendo, sim, me bota no chinelo e muita gente. Não, não tem explicação. Aí, agora, o José, que é o dono, presidente da Jucarentidão, vai fazer contato com a família, com todo mundo lá, pra ver como é que vai ficar, pra ver se a gente consegue fazer um processo de adoção, porque eu quero trazer ele embora pra cá. E aí tem que, né, entrar em contato com a família, e ver, tem todos um trâmite. Agora, eu vou orar, vou rezar, pra que a família aceite. Eu vou trazer ele embora pra cá. E eu fiquei tão encantada com o Francisco, que eu falei assim, pra Renata, eu falei, a gente precisa ser visto, como eu, muitas das vezes, fui visto a um olhar, né, mudar tudo na nossa vida. Eu vi o voo inteiro, olhando a minha foto com ele, e eu só sabia chorar, gente. Ele me homenageando, eu só sabia chorar. Ai, aqui eu tô chorando. É que a gente tá chorando. E aí, se tudo der certo, eu vou adotar o Francisco. O Francisco vai ser meu filho. Né? Eu vou dar a ele uma oportunidade de uma educação melhor, de uma vida melhor, de... não tô dizendo que ele não recebe amor, carinho da família dele, né, isso com certeza ele deve receber, mas ele também vai receber muito amor e carinho aqui, da minha família, dos meus amigos. É diferente. E... vamos orar, pra que eu possa trazer ele embora, pra mim. E eu tô apaixonada, gente, por ele. Foi assim, amor à primeira vista. Aí, aí eu, sabe o que eu fiquei na cabeça? Com a história da Glória Maria. Que ela pegou as duas filhas, quando ela se apaixonou pelas duas filhas, primeiro foi uma, aí depois ela conheceu a outra e que calhou das duas terem irmãs. E aí eu vou ver uma forma, tipo assim, se a família é autorizada, eu trazer ele pra cá, eu puder ajudar a família dele, de alguma forma, não sei, vamos ver como é que vai ser a situação. Né? Agora é orar, deixar as coisas acontecerem. e eu tô com muita esperança, né? Porque eu sei que ele vai se tornar um grande homem. Resumidamente é isso. Depois eu vou postar no feed, algumas coisas de Angola. Renata já deve ter passado pro menino da minha equipe pra botar tudo direitinho, pra postar aí pra vocês. Mas foi lindo, foi emocionante, foi inovador. e se Deus quiser, eu volto pra buscar meu Francisco. Preto gostoso de mamãe. Gente, aquele olho dele parecia um... é jabuticaba, que é aquela fruta. Gente, você não tem noção. Falei, meu Deus do céu. E a comida dando música. Foi lindo. O que é isso? É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? É tudo isso? Em nome da direção da escola primária número 2024 de abril, o funcionário administrativo de todos os professores vem com o de todos os adultos. Queremos manifestar a nossa vacilíza no universo da noite e a noite. A 4 de abril é contemplada por essa cultura de carinho internacional. Nossa querida mentora Jozô Tocqueira, saiba que com esta visita acabou a se realizar sonhos de milhares de crianças abandonadas e é reconhecer a pessoa mesmo. Por isso, estamos felizes. O nosso muito obrigado, Jozô. Estendemos o nosso agradecimento ao... o... 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 Obrigado.